Em nome do pai, do filho e Bolsonaro, acredite se quiser, enquanto bolsonaristas não mediam esforços para atrapalhar de todas as formas a ajuda às vítimas do Rio Grande do Sul, eles estavam preparando o lançamento na próxima semana da primeira igreja bolsonariana do Brasil, onde ele substitui um Espírito Santo pelo Bolsonaro. Deus me orientou, num monte de orações, a criar a primeira igreja bolsonariana do país, com o nome A Direita de Deus. Deus me fez entender que primeiro é Deus, segundo Jesus, e aqui na Terra, a pessoa que nós precisamos nos pautar moralmente é Bolsonaro. Pois é, como você viu, pra que Espírito Santo? Melhor é o Bolsonaro, que não é Messias, por isso não faz milagre, mas espalha desgraça. Como ele fez, inclusive, de dentro do hospital, onde não soltou nenhuma mensagem de alento às vítimas lá do Rio Grande do Sul, não pediu para os seus apoiadores se esforçarem na ajuda dessas pessoas, entretanto soltou lá de dentro do tal do hospital, onde diz que está apodrecendo em vida, uma mensagem negando o aquecimento global, ou seja, impulsionando as pessoas a negarem um verdadeiro dilúvio que se abateu sobre a população do Rio Grande do Sul, que majoritariamente era bolsonarista. Não sei se continua. Aliás, a família inteira parece não ter dado nem um pouco de bola para o drama ou sofrimento de milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Tanto que o filho mais velho estava tentando, de todas as formas, sabotar as iniciativas do governo Lula no Congresso, tentando atrapalhar as votações. Já o Eduardo Bananinha Bolsonaro passou três semanas usando o nosso dinheiro para passear pela Europa, visitando a neta do Hitler, indo para os Estados Unidos também com o nosso dinheiro, já pedindo até ressarcimento de oito mil reais, só da passagem para falar mal do Brasil, e três semanas depois foi o primeiro a aparecer por lá desfilando, provavelmente no jet ski do papai e fazendo selfie para lacrar na internet, sem resgatar uma só pessoa, um só animal. O Carluxo sumiu e a Michele, depois de, num comecinho, pedir orações para as pessoas do Sul, também não fez nada, não pintou por lá. Enfim, é uma gente que gosta de falar muito, mas na hora de pôr a massa, mostrar que estão do lado do povo brasileiro, não, eles desaparecem. E agora estão criando igrejas para competir com as igrejas cristãs, igrejas em nome do Bolsonaro, onde as pessoas lá dentro fazem arminhas com os dedos, e em vez de cânticos em louvor a Deus, fazem cânticos contra o PT, contra a esquerda, contra o comunismo, em louvor ao Bolsonaro, aquele que não faz milagres, mas sempre que toca nas coisas, promove desgraças. E você, qual a sua opinião a respeito? Você acha que os bolsonaristas conseguirão descer ainda mais baixo, agora que estão transformando esse movimento político numa verdadeira seita? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E como cereja do bolo, olha como é que é os papos dessa turma no WhatsApp sobre a tal igreja bolsonariana. Dá uma igreja aqui, a igreja bolsonariana do milênio. Aqui para nós, nós idolatramos mesmo o presidente Bolsonaro com todas as forças. Tem direito de pensar o que você quiser. Longe daqui, em outro grupo, fora daqui. Aqui não. Aqui é ditadura mesmo. Aqui nós tratamos o Bolsonaro como uma figura quase divina. É assim mesmo, é essa a ideia mesmo. E aí se o cara virar e falar, mas é só Deus que eu sou, como é que eles falam? Que eu idolato? Então vai para o diabo que eu carregue. De não lutar por ele o tanto que eu puder lutar, porque o cara acha que a gente não pode idolatrar alguém. Pois é, se você acha que Deus está acima de tudo, segundo o bolsonarista, vá você para o inferno. Aliás, lá é ditadura, lá é o que eles mandam, pronto e acabou. E como vocês viram, é uma igreja concorrente. Tem essa tal da direita de Deus e agora tem a igreja bolsonariana do Brasil. Ou seja, está pipocando esses templos profanos por aí em nome de inculto ao Bolsonaro. E aí, Michele, vai ser a pastora, a bispa desse culto?